Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então pessoal, nos acompanhe aí neste momento em que estamos indo ao Lago Verde de Paragominas. Isto mesmo, onde aí tem a natureza, tem árvores, tem aí este lago bonito também, não é mesmo? Então nos acompanhe aí neste momento de lazer pessoal. E é isso aí, continue aí acompanhando o canal Sui Família neste vídeo e também assistindo os outros vídeos aí, os anteriores. Se você não assistiu, te convido a assistir os outros vídeos aí que tem, ok? E é isso aí pessoal, vai acompanhando aí então este momento maravilhoso aí, vendo aí a natureza, o contato com a natureza, maravilhoso, ok? Então pessoal, vai acompanhando e deixando já também o seu joinha neste vídeo, ok? Onde também te convido a fazer parte deste canal Sui Família. Então venha, se inscreva no canal e acompanhe este vídeo deixando aí seu like e também deixe aí o seu comentário maravilhoso aí, ok? Um abraço aqui, hein? O que você está fazendo? Eu espero que você está bem Fala oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Então está bom Vamos lá Música Vai Sara, vai Sara Vai lá no balanço Ali ó, na gangorra Talvez né Vai lá no balanço 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 Tchau, tchau.